Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve. Estamos juntos em mais um sábado e que bom, claro, ter a sua companhia. Falaremos sobre dicas de saúde, bem-estar e sempre falamos também de qualidade de vida. E em especial o assunto de hoje é de extrema importância, saúde bucal. E para nos orientar, a entrevistada deste sábado é a doutora e coordenadora do curso de Odontologia do Unidep, Cristiana Salvador. Tudo bem doutora, seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Doutora, vamos falar sobre esse assunto que inspira muitos cuidados e também dúvidas. Como ter uma saúde bucal em dia e quais as principais dicas, além, claro, de uma escovação correta? Então, a escovação, além da escova, a higiene em si com o fio dental é imprescindível para que a gente tenha uma boa qualidade de saúde bucal. Mas não é só saúde bucal, é saúde geral também. Então, aquela visita que às vezes é adiada ao dentista, ou porque a pessoa usa já uma prótese total há algum tempo, ou porque acha que não tem cárie. Então, é necessário essa visita ao cirurgião dentista. E aí, o cirurgião dentista que vai pontuar, você precisa fazer uma visita a cada seis meses, uma vez por ano, e aí a gente brinca um pouquinho mais dentro da minha área ali, que é o donto de pediatria, uma vez por mês, a cada dois meses ou a três meses, dependendo da realidade de cada pessoa, justamente para buscar uma qualidade de vida e prevenir qualquer interferência que possa haver na boca, que vai impedir uma boa qualidade na saúde geral dessa pessoa. Então, a escovação correta, o uso do fio dental também corretamente, acho que é importante a gente falar, né, doutora? Isso. Normalmente as pessoas usam o fio dental, colocam e tiram o fio como se fosse para tirar, a gente brinca, um resíduo de carne ou algum alimento. Na verdade, o fio dental, ele tem que encostar em toda a superfície do dente de um lado e do outro, para remover a placa bacteriana em si, né, que ela fica agregada ali e com isso promover uma melhor qualidade de vida. E o uso do flúor, doutora, é importante, né? Como utilizá-lo de forma correta também, né? Isso. O flúor, ele é um elemento da natureza, né? Ele está aí agregado em muitos alimentos do nosso dia a dia, mas para o uso odontológico, o flúor é como se fosse um medicamento. Então, o cirurgião dentista vai pontuar as necessidades e concentração do flúor utilizado por cada pessoa. Então, até pouco tempo atrás, a gente dizia que um bebê, uma criança até 3 anos, não devia usar flúor. Essa era a orientação do odontopediatra. As pesquisas mostraram que as crianças estavam desenvolvendo muitas cáries nesse período e que a gente precisava reverter esse quadro. Então, o que é importante saber que é para todos? Uma criança até 4 anos de idade, a quantidade de flúor é até um grão de arroz seco. Nossa! Então, se tem menos dente, é uma sujeirinha. Nasceu 2, 3 dentes. É uma sujeirinha. E sempre com flúor, né? Sempre com flúor. Aí, dos 4 até os 12, é um grão de ervilha. É simples de a gente pontuar. E acima dessa faixa etária, então a gente pontua o que seria adequado. Porque o creme dental, ele vai estar auxiliando a limpeza. Quem está fazendo a limpeza mesmo é a escova. A gente consegue verificar em crianças que não utilizam flúor ou ali, faixa etária depois dos 6 anos, porque por alguma razão a mãe viu em alguma mídia social que não é legal usar o flúor. Essa criança está usando uma pasta sem flúor e ela está aparecendo com problemas de cárie que uma criança que está utilizando flúor não. Mas é a quantidade. Então, é bem importante. Solução, fazer bochecho com flúor só após os 8 anos de idade. E como eu disse que o flúor é um medicamento, a gente sempre pontua. Coloque o flúor, a pasta de dente, num lugar alto. Não deixe de fácil acesso a teu filho. Permita que o filho saiba a quantidade correta. Isso seria o mais adequado. Agora, se a criança ainda não tem maturidade para isso, então compre uma pasta sem flúor e deixe no acesso dela essa pasta sem flúor. O que poderia causar um excesso de flúor? Manchas nos dentes. Mas a gente já sabe que o flúor agrega no cálcio e faz algumas manchas que vão desde simples estrias até algumas cavitações e malformações, dependendo da quantidade e do tempo que essa pessoa fica ingerindo. Isso acontece com os dentes, acontece com os ossos também, tá? Então, ele é muito importante para a saúde bucal, mas ele deve ser usado como um medicamento. E nos aprofundando um pouco mais, Cristina, como acontece o diagnóstico do câncer bucal? Que esse é um assunto também que traz muitas dúvidas à população. Quais os sintomas, os sinais que a população deve ficar atenta no dia a dia? Então, a gente fica muito feliz que todo novembro é um novembro direcionado para o câncer bucal. Isso. Mas a população ainda não entende. Então, uma restauração mal adaptada, uma prótese, uma dentadura mal adaptada, que cause uma ferida. Pessoas que têm o hábito, por exemplo, de colocar uma bala e deixá-la sempre no mesmo lugar, uma balinha de hortelã, por exemplo, né? E vai formando como se fosse uma queimadura no local, falando de uma forma bem leiga. Toda ferida que permanece por mais de 15 dias deve ser visualizada por um cirurgião dentista. E, se necessário, acompanhamento ou então um tratamento específico para aquele caso. Não quer dizer que toda ferida vai levar a um câncer, mas a população tem que ter um pouco mais de zelo e carinho pela sua boca. Qual o tratamento específico para se detectar essa situação no paciente? Então, hoje temos o Hospital do Câncer a nosso favor, né? Com o cirurgião dentista em atendimento dentro do Hospital do Câncer. Então, normalmente, o que a gente faz? Encaminha a nível de pato branco, temos dentro do centro de especialidades odontológicas, uma pessoa responsável que pode fazer uma biópsia, uma remoção. Aí, tudo vai dependendo do estágio. Quando a lesão é menor, muitas vezes a gente consegue só com uma remoção cirúrgica e acompanhamento do caso, já um sucesso do tratamento. Em alguns casos, e dependendo do tipo do câncer, essa pessoa também vai ter que se predispor a uma radioterapia, a uma quimioterapia. Mas o mais importante é que, independente dessa pessoa ter câncer bucal ou não, ela deve, antes de iniciar o tratamento, procurar um cirurgião dentista. Por quê? Alguns casos, por exemplo, de radioterapia, esse paciente não vai poder realizar alguns tratamentos odontológicos por um período de tempo. E pode variar até 5 anos, 10 anos, em que o dentista tem que estar conversando com o médico, não para pedir autorização, mas trabalhar junto o tratamento desse paciente. Então, tudo é facilitado quando esse paciente busca o atendimento antes de começar o tratamento oncológico. Esclarecemos várias dúvidas, né? Claro. Mas agradecemos a sua parceria mais uma vez, a sua participação aqui conosco no Vida Mais Leve. Muito obrigada. Muito obrigada. E você cuide da sua saúde bucal. Ela é muito importante para a sua qualidade de vida, afinal, eu sei que você quer durar muito tempo nessa vida ainda. Dica super importante, hein? Gostaram? No próximo sábado a gente volta. Lembrando que, se você tem um recadinho para a gente, envie o seu e-mail para E como eu sempre falo e encerro aqui o nosso programa, Viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado! Eu te espero!